Conseguir enfrentar a dificuldade numa família humilde de cinco irmãos, se destacar na música local com pouquíssimo apoio e manter o sorriso no rosto perante as pessoas. Esse é o trabalho de Avelã Miranda, o nosso entrevistado de hoje. E aí, galerinha da TV Radioteca, eu sou Adna Moura e hoje estamos aqui no Paparretado, entrevistando Avelã Miranda. Oi, muito bem, desenrolada, prazer estar aqui, tá? Então, Avelã, como é que você se identificou amante da música? Então, foi desde muito criança, apesar de que na minha família nós não temos nenhum músico, nenhum cantor, nada, 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 nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Na verdade, eu acho que, assim, o meu pai, por ser amante da música popular brasileira, desde então eu sempre fui muito ouvindo, dentro do carro, em casa, enfim, ele colecionava muitos CDs, vinhes também, até hoje ele tem. Eu acho que por essa influência musical eu fui tomando gosto. E também sou vizinho de bandas. Tem duas bandas próximas à minha casa. Eu acho que por conta disso influenciou um pouco. Eu vivia nos ensaios, eu ficava vendo aquilo, ficava, nossa, muito mágico. Desde aí, a minha primeira apresentação foi com oito anos de idade. E de lá pra cá, só alegria. E quem eram os artistas que você se espelhava e se espelha até hoje? Então, como eu falei, o primeiro evento que eu participei pra público, eu tinha oito anos de idade. Só que, assim, o que deu o boom, digamos assim, na minha carreira, eu tinha treze anos. Eu estudava no Lindofo Show. E eu me espelhei, na época, no filme Dois Filhos de Francisco, na verdade. Foi bem no auge, que foi lançado. E eu cantei a música no dia que eu saí de casa. Essa música marcou o início de tudo. Então, o Zé de Camargo Luciano, naquela época, o sertanejo mesmo. No início foi isso. Então, nas suas redes sociais, a Avelã mostra, tenta passar o melhor pros seus seguidores, pros seus fãs. E é muito perceptível, várias postagens com sua mãe, interação. Qual foi a importância dela na sua carreira? Total. Primeiramente, a gente sempre coloca Deus, né? Porque Ele é o nosso alicerce e Ele que nos induz a isso. Mas ela totalmente me apoiou desde a primeira vez até hoje. Sempre enfrentava dificuldades pra podermos ir aos ensaios. E em qualquer situação, ou em qualquer ambiente mesmo. Ficava até tarde comigo nos eventos. E ela, sim, é uma grande apoiadora. Demais. Se não fosse ela, eu acho que não estaria até nesse momento da minha vida aqui, não. Como foi enfrentar a dificuldade, assim, a falta de oportunidade aqui em Floriano, visto essa situação? É meio complicado. Acho que, tipo, não só aqui em Floriano, mas em muitas regiões do nosso, principalmente do Nordeste, por conta do descaso da cultura, digamos assim. A gente que canta, por exemplo, existem vários artistas maravilhosos da terra, né? Aqui. Mas eu fico colocando alguns nomes, assim, em relação à falta de apoio. O que é que acontece? Aqui você não tem um investidor, não tem um empresário, não tem alguém que, tipo, aposte no seu, no que você gosta de fazer, na verdade. Às vezes tem medo de apostar ou, querendo ou não, existe os olhos grandes também por cima disso tudo, que infelizmente acontece. Só que é aquela coisa, isso não pode deixar você desmotivar. Você tem que correr atrás, porque os planos de Deus pra vida de todo mundo, ele vai se cumprir, não adianta. Então, persistir e correr atrás. Mas não pode desanimar. É bem difícil, mas a gente segue. Em 2014, você começou no Profissional, numa banda que durou nove meses, você ficou nessa banda. E logo depois foi convidada a ir a São Paulo. Foi fácil aceitar esse convite? Menino, foi na hora. Na hora que disse, bora ou oxe. Com certeza, já era maior de idade, não teve muito problema com isso, não. A banda se chamava, na época, Forró de Garagem, que atualmente é do Yuri Barros, filho do Amaro e Barros também. Grandes artistas, na verdade, os dois. E eu tive essa oportunidade de passar pela minha primeira experiência como cantor, profissionalmente falando, né? Questões de valores. Não era muito essas coisas, não, mas não empurrava com a barriga. O que importa é o amor pelo que se faz. E eu passei, como eu falei, nove meses, como você falou. E foi uma experiência maravilhosa. Até então. E, em seguida, outra banda daqui, na época, me fez o convite para poder ir para São Paulo para passar um mês fazendo alguns shows lá. Porque eles tinham já agendado essas datas e não tinha o outro cantor reserva. Ele deu um problema, ele não podia ir. Bora, meu amigo rei. Nós estamos juntos. Foi ótimo, foi incrível. E aí, em 2015, começou a trabalhar no São Jorge Supermercado, né? Emprego fixo. E qual foi, assim, a importância da influência desse emprego fixo na carreira de cantor? Na verdade, assim, com relação à vitrine. Lá era uma vitrine para mim. Muitas pessoas que me seguiam no Instagram ou iam no show ou alguma coisa do tipo, sempre que iam lá, vamos passar no cachorro do cantor, aquela coisa, tipo, que, querendo ou não, era uma visualização para mim muito boa. Só que, para conciliar, era muito difícil. Porque existiam eventos, por exemplo, que eu cantei. E era um show só previsto para a noite. Do nada, ligaram para mim, vamos fazer outro evento aqui. O cantor não deu para ver e tal. Enfim, a gente terminou meia-noite em um. Chegou uma hora da manhã no outro evento aqui na cidade. E eu fiquei até 5h45 da manhã, sendo que eu tinha que estar no supermercado às sete. Cheguei em casa, seis e pouco. Eu tomei banho, fiquei encostadinho, bonitinho, esperando a hora de trabalhar. Mas é muito ruim. Eu não consegui ter um sono bom, não tinha qualidade de sono, de alimentação. Imagina o corpo da criança aqui, maravilhoso. Gordinho, só que não. E aí, naquela época, era bem difícil. Pois é, em relação a isso, foi na época que o Ícaro Medeiros chamou para juntar Ícaro e Avelã, que foi a dupla que fez o maior sucesso até agora. E aí, era muito difícil conciliar os dois e tal. E aí, você começou a enfrentar uma certa dificuldade psicológica. Disso tudo. E resolveu ir para São Paulo. Eu queria saber por que lá. Você se encontrou lá, da última vez que foi? Então, falar sobre a dupla, né? Que é bem importante. Foram três anos que a gente passou trabalhando juntos. Tudo era junto. Tudo era como se fôssemos irmãos, né? Eu adoro a família dele. Enfim, são pessoas maravilhosas. Assim, na verdade, ele não havia me convidado primeiramente para poder fechar uma dupla. Ele tinha um evento para tocar no Teatro Maria Bonita, sem fins lucrativos. Tipo, ele me contatou em fevereiro para a gente tocar em março. Mais ou menos isso, de 2015. Ou, aliás, perdão, de 2016. E ali ele falou, não, vai ser um evento voz e violão só para cantar algumas músicas e apresentar para abrir um show de um grande artista, que na época era Aguinaldo Timóteo, se não me engano. E beleza, eu aceitei na hora. E dentro desse mês que a gente ficou ensaiando, apareceram shows mesmo pagos. E, tipo, uns cinco eventos, assim, a gente ficou assim, é, vai dar certo, vamos continuar, vamos. Aí depois pensamos no nome da dupla, começamos a fazer divulgação e tal, e deu no que deu. Graças a Deus foi muito bom. Creio que para ele também deve ter sido ótimo. Beleza, ponto que eu chego na parte do cansaço, é, da correria. Chegou um momento da minha vida, assim, que eu não estava aguentando mais ver gente. Porque, tu imagina, eu trabalhar no supermercado, que é o maior daqui da cidade, querendo ou não, e, tipo, durante o dia, chegar em casa, três da tarde, às vezes eu ia para o local do evento para passar um som, para verificar se estava tudo ok, iluminação e tal, e aquela coisa ali foi me saturando, 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 e eu, rapaz, vai dar certo. E eu fui empurrando, né? Só que chegou um certo momento que abalou demais, não deu certo, mas para mim eu pensei, meu Deus, eu preciso parar, eu quero descansar, não está dando para mim. Foi quando eu decidi pedir contas, eu saí de lá, do supermercado, larguei, e já tinha avisado a ele, o meu antigo parceiro, que eu iria fazer uma viagem para poder descansar. Não adiantaria eu sair do supermercado para continuar aqui em Floriano. Meio cansado, ia continuar a mesma coisa para mim, eu acho, na minha cabeça. E São Paulo eu escolhi porque eu tenho minha melhor amiga que mora lá, Cris. Beijo, minha amiga. Ela foi a primeira, ela que me disse, venha, pode vir, passa uns 15 dias, um mês, dois, três, sei que sabe. Venha para descansar aqui, eu sei que está difícil, eu não. Então, beleza. Resolvi tudo e fui para lá, passei realmente três meses. Mas foi maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz, com certeza. Então, aí depois de você voltar dessa temporada em São Paulo, você voltou assim, e até hoje trabalha por conta própria. E você que vai atrás de show, atrás de contratante. Isso, isso. Na época da dupla, eu já tinha essa função de fechar eventos, verificar a questão de local, de som, de tudo. Entre os dois, né? Porque ele não trabalha, só vivia disso mesmo, só vive, aliás, que ele continua, né? E eu não, eu tinha que vincular as duas funções. Mas agora eu já tenho uma aceite toda, eu vou atrás de tudo. Eventos fora da cidade, eu tenho que estar entrando em contato com o pessoal para saber como é que vai funcionar. Porque, tipo, não é só chegar, tipo, Avelã, e aí? Vamos fechar um show para dia tal, beleza. Não, tem que saber local, se é aberto ou fechado, se é evento público ou evento particular. Porque tudo isso induz a uma coisa diferente, entendeu? Não é nem questão de valores, é questão de, tipo, aparelhagem, tem que saber quantos músicos eu vou ter que levar. Enfim, isso tudo é um preparo, entendeu? Então, galera, tá vindo aí o Mixfest Beneficente. Vai acontecer no dia 30 de agosto e é em prol do Dia das Crianças aqui em Floriano. Você pode contar um pouco pra gente do que vai ser esse evento? Ah, pra mim foi um prazer, uma honra grandíssimo poder ser convidado agora nessa nova fase, nessa minha carreira solo. Que, inclusive, em dezembro eu também participei de um evento mais ou menos parecido, né? Que era em prol também do pessoal do Miroró, entre outras famílias de Floriano que estavam passando por dificuldades. Inclusive, eu fiz entrega juntamente com a Dani Mello dos Alimentos Arrecadados, enfim, foi lindo. Isso em dezembro do ano passado. Mas desse ano também junta uma galera bacana, viu? Baratinar, Matheus Lima, Johnny Souza, Eliane Nunes, Play Hit, Ítalo Campello, Dani Mello, de Getro Jefferson, DJ Cassi e DJ Emerson. E eu, a vela Miranda, vai ser incrível, tá todo mundo convidado. Eu acho que o ingresso são 10 reais e você vai estar ajudando muitas pessoas, vai ser muito bacana. Pois é, gente, é lindo ver como a música pode influenciar na vida das pessoas, assim, fazer transformações. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal da TV Radiotec e agradecer aqui a grande Avelã Miranda por ceder a entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi incrível. É só chamar que eu voto de novo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.